Todos nós, em algum momento da vida, já escutamos a expressão A união faz a força Pensando nisso, a Home Cockpits Brasil e a Aerosky Convidam vocês, comandantes e controladores virtuais A participar de uma noite histórica One Dream Brasil 2019 As maiores VAs brasileiras unindo forças para lotar os céus Em uma noite que promete ser inesquecível 25 aeródromos envolvidos 50 rotas simultâneas 15 companhias aéreas E você, juntos, fazendo a força da aviação virtual Aerosky, Ata Brasil, Azul, Brisa, Cruzeiro do Sul Gol, Home Cockpits Brasil Gold, Latam, Transbrasil, Vasp, Varig, Webjet E como convidada, a MVA de Portugal Dia 16 de março, a partir das 21h, Zulu Local em todo o Brasil Você, comandante, venha voar conosco E fazer parte deste momento histórico Controladores de todo o mundo Reservem seus postos para entrar para a história One Dream Brasil 2019 União pela paixão de voar Nós estamos prontos E você? One Dream Brasil 2019 Te α werear E você? Um abraço